Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Quando você está tirando com a rima Com a recola, o whisky e a go-go A manhã, a manhã, se esse é o único reason O que é a energia que você viu Quando você está tirando com a energia Quando eu peguei e levei sua mão A noite inteira passando de curto O tempo é o seu, o seu, o seu, o seu O seu, o seu, o seu, o seu, o seu O seu, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu A minha família, o seu, o seu, o seu, o seu A minha família, o seu, o seu, o seu, o seu Eu tenho um trabalho e um guarda de Deus E te abraçabas, do you wanna dance? E te abraçabas, do you wanna dance? E te abraçabas, do you wanna dance? Lembrava-se o sonho, amor, não faz mais Foi uma festa que eu me canaridei Em nove trocas, whisky e a gocô Na meia-noite estou de teus livres Aquele tempo que você sonhou Mas tem uma energia Foi uma energia na ressurração A noite inteira bota você Você é bom, não faz mais Ficou assim no fim da sessão Bem, então você se sente Na meia-noite estou de teus livres Aquele tempo que você sonhou Foi uma energia 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 Eu não sei Eu não sei Foi uma energia Foi uma media Foi um rumore Eu não sei Quando você forsou Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Então eu não sei Mas eu não sei Eu não sei E pra você, o sol é mar e não faz mal E pra você, o sol é mar e não faz mal E pra você, o sol é mar e não faz mal Vai no coletivo Não é brabo se É Vai no coletivo Vai no coletivo Vai no coletivo Cheeeeee Cheeeeee Cheeeeee